O seminário foi para um público específico da área da saúde e focou em temas técnicos. Para este palestrante, houve um avanço considerável no tratamento medicamentoso de pacientes portadores do vírus da AIDS. A terapia antiviral proporciona ao paciente que utiliza uma qualidade de vida muito semelhante a um paciente não portador do vírus HIV. Hoje, em países da Europa, em países dos Estados Unidos, a sobrevida desse paciente com qualidade beira 70 anos. O IBGE divulgou dados ontem que a expectativa de vida do brasileiro está em 74,9 anos. Então, com o uso da terapia antirretroviral, você praticamente atinge os mesmos patamares do paciente não portador. Os medicamentos antirretrovirais surgiram na década de 80 para impedir a multiplicação do vírus no organismo. Eles não matam o HIV, vírus causador da AIDS, mas ajudam a evitar o enfraquecimento do sistema imunológico. Para isso, o uso é fundamental para aumentar o tempo e a qualidade de vida de quem tem a doença. As pessoas podem ficar mais tranquilas com relação ao tratamento. Absolutamente tranquilas. Hoje, diferente de uma situação que a gente tem em países da África, por exemplo, em Moçambique, por exemplo, 41% dos portadores do vírus HIV não têm acesso à terapia antirretroviral. Ao contrário, no Brasil, praticamente 90% de todos os portadores sabidamente HIV e que frequentam o serviço têm acesso à medicação. Quanto antes começar o tratamento, melhor. Sem dúvida. Quanto antes começar o tratamento, melhor. Hoje a gente sabe que a AIDS, na verdade, não é uma doença aguda, mas sim uma doença crônica que, com o passar dos anos, ela leva a outros problemas que não somente as infecções oportunistas. Então, essa questão de iniciar o tratamento precocemente é fundamental. Obrigado.